Itabéva 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 Acordaste Para a vida Com o rombo Do motor E as indústrias E as searas Dizem Quanto te quero Deus de amor Depois veio O negro escravo E congemido amargurado Fez a igreja Abriu fazendas Itabéva se estendeu Sua faxina Sonolenta Vive cheia do passado De saudade Dos que viessem depois Itabéva Itabéva Acordaste Para a vida Com o rombo Do motor E as indústrias E as searas Dizem quanto Te quero Deus de amor Parabéns Itabéva Te amo Co-op 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 Co-op